Olá internautas, ligados, conectados conosco na tela do Arena Esportes. Vamos para o complemento da quarta rodada do Campeonato dos Bancários de Pernambuco, edição 2024. Na tela para vocês, a ABB e Itaú. E as primeiras informações com a nossa repórter Alessandra Santos. Jogo decisivo para o Itaú, porque a ABB está classificada depois do resultado do Bradesco. Alessandra Santos, bom dia e bom trabalho para você. Oi Leandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado aqui na tela do Arena Play. Jogaço Leandro, entre a equipe da ABB e a equipe do Itaú. Promessa de jogão, isso porque as duas equipes vêm de vitória da última rodada. É isso aí com imagens de JJ e narração de Leandro Dantas. Estamos juntos e misturados na tela do Arena Play, no Campeonato dos Bancários, edição 2024. Beleza Alessandra! E agora a gente vai conferir como vê as equipes. Começando com os mandantes, o time do Itaú. 1 Wesley, 14 Anderson, 3 Gama, 4 Heitor, 7 Newton, 10 Adriano, 8 Eduardinho, 9 Filipinho, 11 PC, 21 Alex, 7 para André. No banco, 15 Pacheco, Luciano tem a 17, Gleto, 22, 20 para Paulo Moraes, 19 Renan, é o time do técnico Júnior Grécia. Conferindo o time da ABB, 12 Raider, 3 Thiago, 15 Edson, 5 Cadu, 21 tem a 30, Kilder e 25, Vitor, camisa número 11, 10 para Pedrinho, 94 Anderson, 99 Diego Brito, 7 Miro. As opções no banco, 8 Bruno, 28 PG, 27 Heitor, 13 Jairinho, 14 André, 17 Glauber Love, 23 Julio, técnico Silvio. Times já definidos, e agora de novo, no gramado do Clube de Campo dos Bancários, a nossa repórter Alessandra Santos, está ao lado do Alex, atacante do Itaú, expectativa dele para esse jogo decisivo. Leandro, estou com ele aqui, Alex, craque viu, craque. Alex, bom dia para você, e aí o Itaú, vem de uma vitória na última rodada, como é que vem aqui, o grupo está fechadinho, dá para se classificar. Alessandra, bom dia, bom dia Arena. E a gente veio com uma derrota, primeiro jogo, segundo jogo a gente já começou a se recuperar e três pontos. E hoje é o jogo importante, fazer seis pontos e a gente vai entrar forte em busca da vitória. Se tiver oportunidade, tem gol seu? Tem gol, tem gol. Um ano de Ariela, ontem, e hoje tem um gol para ela. Agora, pelo lado da ABB, é o Edson. Com você, Alessandro, o time está classificado, mas vai em busca de mais uma vitória na tela do Arena. Leandro, estou falando aqui agora com o Edson, da equipe da ABB. Edson, bom dia para você, e aí? O seu time vem de uma vitória, dá para vencer, como é que está o grupo, dá para se classificar? O grupo está fechado, a gente vem de duas vitórias seguidas aí, é manter o que a gente vem fazendo e lutar já pela classificação para dar tranquilidade no resto do campeonato. A gente sabe que é uma grande equipe do outro lado, mas estamos fazendo o nosso trabalho e seguindo em frente. Quase tudo pronto, o árbitro Pércio Leandro. É, tem o nome Leandro aí, o meu xará, né? O sobrenome é o árbitro Pércio. Últimos ajustes, a bola vai rolar no jogo decisivo para o Itaú, já que o time da ABB já entra classificada nesse jogo, né? Com a vitória do Bradesco, apita o árbitro, tem bola rolando. Agora o show é de vocês, a emoção é nossa na tela do Arena Esportes. A bola fica ali atrás, com o time do Itaú, jogando com o Wesley. Wesley para Newton, Newton para Filipinho. Filipinho protege, vem para cima da marcação, kill dele, roubou! Diego Brito, bolão pelo meio, aí chega Anderson tirando. Bola fica dividida ali pelo meio, vem Pedrinho, fica com o Kilder e Kilder empurra a bola aqui na esquerda. Esse aí é Anderson, Anderson para Pedrinho. Pedrinho, bolão, é para Miro, olhou para a área, Miro levantamento. Ela vai passando, o Diego Brito aplaudiu. O Itaú entrando nessa rodada com três pontos, hein? O Itaú, um empate. Um empate, o Itaú está classificado, não vai depender da última rodada. O time da PCF está torcendo, está secando, secado, ligado para cima do Itaú. Para tentar no último jogo, o Encu, o confronto direto pela classificação. Lá vai Newton, que bola para o Alex, correu demais. Sai do gol, segura Raider. É o goleiro do time da ABB. O time da ABB está invicto, né? O time com dois jogos, 100% de aproveitamento. O time da ABB vem para o jogo na segunda colocação, né? Tem um jogo a menos do que o time do Bradesco Sheik. Vai tocando bola atrás, o time da ABB. Esse aí é o Cadu. Cadu descola, bom passe para a saída de jogo do Vitor. Vitor para Vitinho. Vitinho no meio, corta a luz do Anderson, não foi bom. Ficou a bola com o Filipinho e lá vem o Itaú. Filipinho para o Alex, trava a defesa da ABB. Vai ficando como o Edson. Edson bateu mal, a bola pegou no PC e sai do gol Raider. E fica com ela. É o goleirão Raider. Opa, está no chão o atleta do Itaú. É o Alex, né? Foi a dividida ali pelo lado esquerdo, né? Está no chão, camisa de número 21 da equipe do Itaú. Arena Esportes, todo mundo vem. Já está de pé lá o Alex. Tudo ok com o centro avante. O atacante da equipe do Itaú. Bola ao chão, bola fica com o Raider. Raider, sinaliza Raider, pede para todo mundo avançar. Mas ele não bate para frente e deixa a bola curta ali para Edson. Aí o Edson segura, caminha, levanta a cabeça com tranquilidade. Ninguém aperta lá o Edson. Joga a bola lá, ligação direta. Sobe o Heitor, tira de cabeça. Não consegue dominar ali o Eduardinho. Briga pela bola na dividida sobre o atras com o Heitor, que sai jogando para Newton. Newton, tentativa do passe é para o Alex. Já recuperado, não consegue o domínio, é lateral. Lateral para a cobrança do time da AABB. Cobrança do Thiago. Tentativa do passe do Pedrinho. Fica a bola com o time do Itaú. E lá vem Newton. Newton para o Alex. Pressiona ali por baixo. O Thiago toca. Ficou no chão o Filipinho. Ficou no chão também ali o Kilder. E segue o jogo, disse o árbitro. Aí o Kilder não descola um bom passe. Ela fica ali com o Wesley. Mas tem jogador caído, né? Mais uma vez. Tem jogador no chão. E mais uma vez do time do Itaú. Dessa vez é o Filipinho. Já está se levantando lá o camisa número 9, né? Tudo o que lá com o Filipinho. É comecinho de jogo. Organização Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Presidente, Fabiano Moura. Aquele abraço, Fabiano. Apoio, FETRAF Nordeste. Coordenação do Armando Péricles, Fábio Salles, Janaína Gomes e a Suzana Moraes. Na comunicação tem a Beatriz, o Kevin e o Bruno. Colocando aí, captando as imagens e jogando nas redes sociais. No Instagram, arroba Clube de Campo. Bancário Super. Você confere tudo lá no Instagram do Clube de Campo dos Bancários. E também no Instagram do Arena Esportes. Arroba Arena Esportes com dois S's. Lá vem o time do Itaú. Esse aí é o Adriano. Para Eduardinho. Não pega bem na bola o Eduardinho. Ela subiu. Aí tocou o Vitor. Vai atrás dela o Thiago. Não consegue dominar. Tira a defesa. E vai sobrando aqui com o time do Itaú. É o Adriano. Chegou a entrada da área. Adriano. Que bola dentro da área. E o passe era para o Alex. Segura o goleiro, Raider. E está pedindo atendimento, hein? É, está sentindo ali o choque com o zagueiro. Está caído o goleiro. Mais uma vez o jogo está parado. Já está recuperado lá o goleiro, Raider. O jogo fica picotado nesse começo, né? Muita paralisação até agora. Lá vai Raider. Solta a bola para Cadu. Segura o zagueiro no Cadu. Como é alto lá o Cadu, né? Aí joga a bola aqui pelo lado direito. Não tinha ninguém da ABB. Subiu, tirou o Newton. Para o Eduardinho. Devolveu para o Newton. Ela deu uma quicada, né? Aí enganou lá o Newton. Lateral para a equipe da ABB. Thiago na cobrança. Thiago para Pedrinho lá. Vai Pedrinho. Camisa 10. Rolou para Kilderi. Kilderi viu aqui. Aperta o Vitinho na esquerda. Recebeu o Vitinho. Enganou a marcação do Anderson. Vai para o fundo. Vitinho. Demorou. Deu tempo da recuperação do Anderson. Escanteio. Na cobrança Vitinho. Escanteio aqui do lado esquerdo. Vai tentando o time da ABB. Levantamento. Foi baixo. Tira a defesa. Sobra com Adriano. Adriano saiu mal. Anderson. Toque de mão. Já tinha marcado o Pérsio Leandro. O toque de mão do Anderson. Está parado o jogo. É falta para a equipe do Itaú. A última rodada. Lembrando. Para a gente passar direitinho. No próximo sábado. Não tem rodada. Do campeonato dos bancários. No dia 16. Não tem rodada. A rodada que fecha a primeira fase. É no dia 23. Dia 23. Vamos ter a última rodada. Do campeonato dos bancários. Em sua primeira fase. Lá vem Adriano. Tenta time individual. Tira a defesa. Vitor fica com ela. Entrega a bola para Anderson. Anderson para Vitor. Vitor descola. Bom passe para Pedrinho. Pedrinho para Diego Brito. Passou da bola. Passou da bola. A bola foi nas costas do Diego Brito. Sobra com Wesley. Wesley empurra para Newton. Segura Newton. Avança. Ninguém apertá-lo. Ele sinaliza. Newton tenta o passe. Estica a perna. O Kildere é lateral. Posse de bola para o Itaú. A última rodada. Só para a gente passar direitinho. Tem a ABB e Bradesco Sheik. Pode ser um jogo que define a liderança. Nesse momento as duas equipes estão com seis pontos junto com o Bradesco. Mas está com vantagem o time do Bradesco Sheik. No número de gols marcados para cima da ABB. Lá vem Filipinho. Faz o corte para cima do Anderson. Deixa atrás. Opa! Se atrapalhou. Eduardinho. Esqueceu da bola. Diego Brito fica com ela. Faz a pisada. Passou do primeiro por baixo. André. Chegou tirando. Ficou no chão Diego Brito. O árbitro disse que foi na bola. Mas agora ele vai parar o jogo para atendimento ao Diego Brito. Não. Ele voltou atrás. Voltou atrás e deu amarelo para o André. No primeiro momento ele não marcou a falta. Ele seguiu o jogo. Aí depois pensou bem. E voltou o lance para marcar a falta. E cartão amarelo para o André. Está no chão Diego Brito. Arena Esportes. Todo mundo vê. Está conversando ali o Miro e o Eduardinho. E teve ali o cartão amarelo. O Pércio Leandro. Levantando o cartão. E a falta vai ser para a equipe da AABB. AABB que é atual vice-campeã. Perdeu a final no ano passado para o Bradesco. Num jogo de 3x2. Cinco gols na grande final. AABB está invicto até agora. Única equipe invicta. Dois jogos. Duas vitórias. O time se encontra na segunda colocação. O time do Bradesco Sheik já fez 3 jogos. E a ABB está fazendo agora o seu terceiro jogo. Bolão. É para o Alex. Ele é rápido. Passou no Cadu. Invadiu a área. Cadu. Na recuperação. Coloca para esse canteio. O Cadu. Houve um desvio. O último atocão foi o Alex. O Cadu. Que recuperação do Cadu. Ele ficou atrás do giro do Alex. Mas foi atrás da marcação. E colocou a bola ali por baixo. Aí tocou no Alex. E foi para o tiro de meta. Boa recuperação do Cadu, né? Vai cobrar Raider o tiro de meta. É o Arena Esportes na cobertura exclusiva do Campeonato dos Bancários. São 13 jogos até o final da competição. Todos os jogos com carimbo de qualidade do canal Arena Esportes. Eu, Leandro Dantas, na narração. Eu, Leandro Dantas, na narração. Alessandra Santos, nas reportagens. JJ Silva, nas imagens. James Alcides, na edição. Um abraço a todos os internautas ligados, conectados conosco. Você ainda que não é inscrito, aproveita. Inscreva-se no nosso canal e vamos juntos fazer parte. Hoje, o Arena Esportes com mais de 80 mil inscritos. Um abraço. Lá vem Diego Brito. Tentativa no meio. A bola vai passando. Vai sobrando além da entrada, Dânia, com o Anderson. O Itaú tentando sair. Aí o Anderson abre os braços. Ninguém chega para receber essa bola. Ele volta para a gama. Gama para Wesley. O goleiro dentro da área. Segura e toca a bola para Heitor. Apertado, hein? O time da BB vem na pressão na saída do jogo. Lá vem Gama. Aí o Gama bate para frente. Aí vem pegar Adriano. Não consegue. Aliás, foi o Filipinho, né? Não conseguiu dominar. Na sequência, falta para cima do Edson, que se contorce de dores. Está parado o jogo. O Edson se contorceu em dores. Já está ok com o Edson. O Edson era para tentar o amarelo. Provavelmente o bracinho do Filipinho, né? Já está de pé. Recuperado lá o Edson. Toca a bola para o Vitinho. Vitinho ali no corredor. É para Miro. Miro ele. Gama. Gama. Toca para fora. Na cobrança do Vitinho. Atrás. Kilderi. Olhou para a área. Vai para cima da marcação. Deixou a bola pelo meio. É para Anderson. Dominou o artilheiro do time com três gols. Anderson fez o break. Joga a daça. Rolou dentro da área. Houve um choque. Segue o jogo. Segue o jogo. Estava lá Kilderi e o PC na jogada. Os dois ficaram no chão. O árbitro disse. Segue o jogo. Fica com Wesley. A artilaria da competição é o Fernandinho do Sheik. Tem cinco gols. E o Anderson da ABB tem três. É o vice-artilheiro no geral do campeonato. A bola fica ali com o time do Itaú. Wesley. Opa Wesley. Entregou errado a bola. Aí o Pedrinho toca mal. Tira a defesa do Itaú. Não consegue dominar pelo meio. Sobra com o Edson. Estica demais. Adriano. Filipinho. Devolve para Adriano. Anderson. Vem ajudar a defesa. Toca a bola para o Vitor. Vitor no meio. Bolão para Kilderi. Tentou o drible. Perdeu. Eduardo recupera. Passa do primeiro. Deixou para PC. PC para Adriano. Bolão pelo meio. Devolveu para PC. Para Adriano. Tabelinha saiu por baixo. Cadu. Fica com o Pedrinho. Pedrinho. Para Anderson no chão. Falta do André. O jogo está bom. Está movimentado. Começa a crescer o jogo. As duas equipes tentando o ataque. Lembrando que o time da AABB já está classificada. Só falta definir a posição. Ao final da primeira fase. Nesse momento com o empate. O time vai ficando na liderança. Na liderança com o empate. Com sete pontos. Fica no chão. Eduardo não é falta. E o empate também favorece. A equipe do Itaú. Que fica com a classificação assegurada. Aí com o empate. O Itaú vai chegando a quatro pontos. E vai ultrapassando. Não. No momento vai ficando em quarto. Porque o Bradesco venceu. É isso mesmo. Continua em quarto. O time do Itaú. Mas já se classifica. Porque a PCF. Mesmo vencendo o Itaú. Na última rodada. Não chega aos quatro pontos. Só atinge os três pontos. Lá vem Alex. Tentativa do drible. Edson. Por baixo. Toca para a lateral. Lateral para a cobrança do Anderson. Arremesso dentro da área. Para o Alex. Dominou. Pediram toque de mão. Tocou, né? Na hora que o Alex dominou. Ela deu uma subida. E acabou batendo ali na mão do Alex. Falta dentro da área. Para a equipe da AABB. Raider. Sai jogando com o Cadu. Dentro da área. Está lá o zagueirão. Deixa curta para a Kilderi. Caminha. Ninguém vai pressioná-lo. Ele tem toda a visão para sair jogando pela direita. Vitor. Vitor. Tentativa do passe. Não foi bom o passe do Vitor. Sobra com o Wesley. Opa! O Wesley escorregou. Cuida, Wesley. Cuida, meu goleiro. Se tivesse ali um centroavante e cima pressionando, hein? Ia complicar a situação do Wesley. Sai jogando a equipe do Itaú. Esse é o Gama. Sai jogando com o seu companheiro de zagueirão. Empurra a bola. Para a saída do Newton. Newton para Adriano. Faz a parede. Por baixo o Vitor. Bem demais. O desarme. Deixa para Diego Brito. Para Vitor. Travou. Sobrou com o Pedrinho. Pedrinho. Passa do primeiro. Desequilibrado. Falta nele. Falta em cima do camisa 10 o Pedrinho. Aí o Cadu está pedindo para os jogadores se mexerem, né? Está todo mundo parado. Aí ele encontra aqui o Edson. Aí o Edson dá um tapinha ali curta para Kildering. Kildering. Empurrando para Vitinho. Volta a jogada para Edson. Vem Filipinho na marcação. Edson descola o passe para Vitor. Trabalhando a equipe da BB. Por elevação. Que bola, hein? Para Thiago. Por baixo o Eduardinho. Rouba a bola do Thiago. Deixou a bola para Adriano. Ficou no chão. Eduardinho. E PC de primeira. O passe não foi bom para o Filipinho. Ficou no chão lá atrás o Eduardinho, né? Vai separar do jogo. Arena Esportes. Todo mundo vê. Todo o que lá com Eduardinho. Lateral cobrado. E lá vem Pedrinho. Pedrinho sabendo a marcação. Rolou. Bola para Diego Brito. Por elevação. A bola bate no Gama. Vai correr atrás dela ainda Diego Brito. Chegou o Eduardinho. Recuperado. Aí bateu contra a marcação do Diego Brito. É só lateral. É o Newton na cobrança. O árbitro disse um pouquinho mais atrás. É isso que ele faz. E cobra para trás. Heitor. Volta a jogada para Newton. Aí o Newton inverte o jogo, hein? Lá da direita para a esquerda. Bola para a Gama. Gama prefere o chutão. Chuta. Bola para o campo de ataque. O Alex tenta. Chegou o Edson. Bola sobra ali pelo meio. Falta. Falta no Alex. Falta cometida pelo Edson. E cartão amarelo para o camisa 15, né? O time do Itaú que tem três gols no campeonato. PC, Filipinho e Adriano. Marcaram para o Itaú até agora. O time da AABB. O artilheiro é o Anderson, né? Com três gols. Aí Miro, Bruno e André Jacques. Cada um com um gol no campeonato. No total, seis gols do time na competição. Vai cobrar a Eduardinho. Falta lá na intermediária. Será que vai bater direto, hein? Pé esquerdo. Ele toma distância. É isso que ele faz. Bateu para o gol. Para fora. Assustou lá o Raider. Que porrada. Bota o replay aí, James. Bola perigosa, né? O goleiro Raider quase que toma o gol. No chute lá de fora do Eduardinho. Sai jogando o time da AABB. Essas cobranças de falta às vezes enganam muito, né? Está lá distante, mas ela vai tomando uma curva. Vai tomando a direção do ângulo. Ainda mais tempo não do goleiro reagir. Sai jogando ali o Cadu. Esticando do Cadu. A bola vai quicando. Proteção do Heitor. Segura o Wesley. Aí o Wesley sai jogando curta com o Newton. O ano passado o time do Itaú chegou à fase de semifinal, né? Semifinal. O time do Itaú. Aí na semifinal. O time do Itaú perdeu para o atual campeão Bradesco, né? Por 2x1 o ano passado. Terminando aí na quarta colocação. O time do Itaú na competição. O Itaú que ficou na primeira fase em quarto, né? E nesse momento o Itaú está na mesma posição que terminou a primeira fase o ano passado. Na quarta colocação. Vai tocando o time do Itaú. Como eu já tinha falado, o ABB foi a vice-campeã. A ABB venceu na primeira fase. O time da ABB foi a segunda colocada, né? Só ficou atrás do Bradesco. Aí na semifinal. Olha lá. Lá vem o time da ABB tentativa com o Diego Brito. Falta nele. Falta nele. Na semifinal. A ABB empatou com o Bradesco. Puxei aqui em 0x0. E aí foi a final porque terminou a primeira fase. Na segunda colocação jogou pelo empate. E na final perdeu para o Bradesco por 3x2. Ficando com o vice-campeonato. Descolou a falta lá o Diego Brito, hein? Pela esquerda. Falta perigosa para o time da ABB. É a única equipe invicta na competição. Vai Anderson na cobrança. O cara tem 3 gols no campeonato. Está ali na cola do Fernandinho do Bradesco Sheik. Que tem 5 gols. Vai Anderson na cobrança. Barreira de 3 jogadores. Anderson bateu. Bateu mal. Nem chutou para o gol e nem cruzou, né? Ela vai passando o ponto de extensão. Thiago evita a saída para a lateral. Cruzamento. Cabeçada para fora do Edson. O Wesley ficou todo perdido nessa bola. Sorte que ela foi com muito... Foi um pouquinho mais alta, né? Aí passou do Edson. Raspou de cabeça e ela foi para fora. E o árbitro péssio aproveita, né? Metade já se foi da primeira etapa. 0 para o Itaú. 0 para a ABB. Vamos tomar aquela aguinha. JJ. Daqui a pouco a gente volta. Arena Esportes. Todo mundo vê. Bola volta. Rola. Tempo da hidratação. Tempo dos técnicos conversarem com seus atletas. Está 0 a 0. Técnico Sílvio da ABB. Técnico Júnior. Grécia do Itaú. Lá vem Adriano. Adriano deixa a bola ali para Eduardinho. A bola bateu no árbitro, né? Bola ao chão. Fica a bola com o time do Itaú. Lá vem Eduardinho. Recomeça com o Heitor. Vai apertar o miro. Heitor. Toca atrás com o Gama. Mais atrás com o Wesley. Vai ser apertado. Agora o Wesley descola o bom passe para Anderson. Mata na caixa. Anderson adiantou demais. Perdeu. Vitinho para Anderson. Esse é da ABB. Por baixo chegou Anderson contra o Anderson. Olha o detalhe aí. 94 Anderson da ABB. 14 Anderson do Itaú. Bola fica ali com o Pedrinho. Contra dois. Na bola de seu árbitro. Vem Anderson do Itaú. Rola para PC. PC para Adriano. Desarmado. Ganhou Vitinho. Vitinho empurra a bola para o Diego Brito. Ela foi muito fechada, né? Aí o Gama deu tempo de tocar para a lateral. Cobrança do Vitor. Para Vitinho. Faz o giro. Traz a bola pelo meio. O passe foi com muita força. Não deu para dominar o Pedrinho. Tirou a defesa. E a bola vai sobrando com o Itaú. Em contra-ataque, hein? O Alex é rápido. Rolou para PC. PC. Ultrapassagem do Alex. Que toque providencial agora do Thiago. Ela fica na defesa da ABB. E sai jogando com o Vitor aqui pelo lado esquerdo. Ultrapassa ali. Que divide o gramado. Rolou para Pedrinho. Com muita força. Gama tira. Bate e rebate. Sobrou com o Anderson. Faz o corte para cima do PC. Ficou no chão. Deu vantagem ao árbitro. Vitinho. Descola bom passe para Thiago. Pela direita. Levantamento do Thiago. Diego Brito de primeira para fora. Chutaço do Diego Brito. Pé esquerdo. Confere no replay. O levantamento do Thiago na medida. Pegou na veia o Diego Brito. A sorte que ela passou ao lado do goleiro Wesley. Jogadaça agora da ABB. Ia ser um gol bonito do Diego Brito. Lá vem o Eduardo. Para Newton. Newton para Heitor. Dominator. Entrada da área. Campo defensivo. Todo mundo marcado. Aí ele dá aquele chutão. Para os atacantes brigarem. Vai. Sobra com o Adriano. Adriano. Lado esquerdo. Passou do primeiro. Cruzamento. Bate na marcação do Cadu. Sobra com o Filipinho. Opa. Caneta linda. Adriano. Rolou pelo meio. Tio a defesa. Pé de ferro. Pedrinho. Ficou com ela. O time da ABB. Sai no contra-ataque. Vitinho. Lançamento. Boa bola. É para Miro. Ele contra Heitor. Lá vai Miro. Pertinho da lateral. Tenta jogar de individual. Heitor. Vem no carrinho por baixo. E coloca para a lateral. É bom zagueiro o Heitor. O Heitor é um bom zagueiro. Tem zagueiro bom também do outro lado. Que é o Cadu. Briga é bom. O jogo está bom. Anderson atrás para Vitinho. Olhou para a área Vitinho. Vai bater para o gol. A bola desvia na defesa. Fica com o time do Itaú. Fica. Posse de bola do Itaú. Que drible do Alex. Vem no contra-ataque. Tentativa pelo meio. Kilder e carrinho na bola. Aí o Edson tentou evitar. Não conseguiu. É lateral. Vai bater PC. Camisa 11. Já tem um gol no campeonato. Tira a defesa. Sobra com o Alex. Alex que foi o artilheiro do time do Itaú ano passado. Alex ainda não balançou as redes. Neste campeonato. A bola fica com o time da BB. Lá vai Pedrinho. Pedrinho para Vitinho. Vitinho saiu aqui do lado esquerdo. Está caindo mais pelo meio. Empurra a bola. Lá para Anderson. Anderson cortou. Boa jogada. Olhou para a área. Levantamento. Diego Brito ajeitou. Vitinho para fora. Está saindo bonito a troca de passes da BB. Agora o Anderson cruzou. O Diego Brito ajeitou de peito. Chute do Vitinho para fora. A BB vai chegando mais perigosamente. Vai finalizando. Vai assustando o gol do goleiro Wesley. Bate para frente o Wesley. Toca de cabeça Kilderi. A bola fica pelo alto. Toca de cabeça. E a bola vai sobrar com o Alex pela esquerda. Dá um tapa dentro da área. O Edson chegou tirando. Quase que espirrutar com o escantelho. Vai para a cobrança. O Filipinho. Levantamento. Muito aberto. Alex toca de cabeça. Miro. Tira. E a bola vai ficar com o Victor. E Alex. Ganhou o Alex. Vai aqui pelo lado direito. Colocou na frente. Ele é rápido. Passou. Está na área. Passe para trás. Tira o Edson. Vai sobrar fora da área. Newton. Arenas. Esportes. Todo mundo vê. Bate raio. Deu tiro de meta. Sobra com o Diego Brito. E lá vem o time da BB. Para Miro. Segura o bem do adversário. E deixa a bola para Vitinho. Vitinho para Pedrinho. Aí o Pedrinho domina. Levanta a cabeça. Vai tentar o passe. Lá para Anderson. Bola para ele. Dominou. Cara a cara. Vai marcar. Então chegou. Está legal. Valeu tudo. Disse o árbitro. Parece que o Anderson. Ele se atrapalhou um pouco. Na hora que ele saiu da marcação. E lá vem o Itaú. O jogo está bom. Alex por baixo. Tira. Thiago. Vem. Opa. O Kilder chegou. Está legal. Para mim tinha marcado falta. Segue o jogo. Está valendo tudo. Pé se o que é jogo. Lá vem o Adriano por baixo. Tira Kilder. Muito carrinho. E a bola vai sobrar com o Diego Brito. Lado esquerdo. Para cima do Gama. Finto. Está na área. Desequilibrou um pouco. Chica. Anderson tirando. Foi o tempo que Anderson teve para a recuperação. O jogo começou meio morno. Estudado. Jogo muito parado. Mas agora está pegando fogo. Cruzamento. Na pequenina. Ficou viva. A cabeçada do Miro. Segura o Wesley. E sai jogando rápido o time do Itaú. Lá vem o Alex. Faz o corte. Para cima do Vitinho. Mais um Vitinho ligado. Deixou o corpo. Sobra com o Kilder. Aí o Alex no carrinho. Pegou lá o Kilder. Vai sair cartão amarelo. O jogo está duro. O jogo está bastante duro. Amarelo. Alguns carrinhos perigosos. Amarelo para o Alex. O jogo está parado. Está sentindo. O Kilder e a Nesports. Todo mundo vê. Tem dois na barreira ali. O goleiro Wesley. Coloca lá. Levantamento do Vitinho. Tentativa do toque do Diego Brito. Chegou bem na bola. Aí no último momento o Gama. Deu aquele chega para lá. Atrapalhando a finalização do Diego Brito. Essas bolas estão passando perigosas. Na área do time do Itaú. Lateral vai cobrar o time da BB. Que pressiona a saída de jogo. Já ganha o lateral. O time da BB querendo essa vitória. Para terminar essa quarta rodada na liderança. Lateral. Lá vai Diego Brito. Marcado. Desarmado. Sobra a bola com o Vitinho. Vitinho por elevação. Procurando o Anderson. Sai do gol Wesley. E sai jogando. Sai jogando Wesley. Esse é o Alex. Alex tenta ativar para o PC. Bem demais agora. O Edson para cortar. Deixa a bola para o Victor. Passou ali no meio o Miro. Prefere a bola para o Pedrinho. Sai o B do Eduardinho. Falta em cima dele. O Eduardinho teve que parar o Pedrinho. Já ia para o comando de ataque. Falta na intermediária. Dois na barreira. Vai Vitinho. Bateu direto. Pro gol. Espalga. Wesley na trave. Rebote. Wesley. Duas vezes. Mas está parado o jogo. Que defesaça do goleiro Wesley. Solta aí, James. O Vitinho ficou com aquela dúvida. Você ia levantar na hora e eu bateu para o gol. Ele bateu para o gol. Ele tomou uma curva. O Wesley espalmou. Ela beijou a trave. Quase no rebote. Faz o gol. O Wesley defendeu de novo. Mas vai voltar parado. Está sentindo o goleirão. Defesaça do goleiro do Itaú. Arena Esportes. Todo mundo vê. Já está ok lá o Wesley. Que defesa, Wesley. Que defesaça. Bate o goleirão. Entrega a bola para Newton. Newton. Marcação em cima dele. Perdeu. Recupera. Lá vai Vitinho. Nenha de fundo. O cruzamento. Não pegou bem na bola. Aí fica a bola com o goleiro Wesley. Sai jogando pelo time do Itaú. Lá vem Adriano. Opa. Cambaleando. Lá vai Adriano. Com ela. Agora boa jogada. Chegou a entrada. Empurrou o Filipinho. Passou. Sobrou com o Alex. Tentativa do chute. Fechado a marcação. Tira a Kilderi. Ela vai ficando pelo meio com o Vitinho. Vitinho domina bem. Empurra a bola para Diego Brito. Diego Brito para Anderson. A bola foi com muita força. Se ele consegue deslocar, né? Esse passe lá para o Anderson ia ser uma tentativa de ataque perigoso. Lá vem o Filipinho por baixo. O Kilderi está bem. Como o Kilderi está bem. Está perdendo um. Olha lá o volante da BB. E na sequência, houve falta ou só o Lothar não? Falta, né? Falta para cima do Pedrinho. E agora o Pécio conversa com o Kilderi. Está ali conversando. O Kilderi não está gostando. Diz que houve falta para cartão. E o Pécio disse. Para ter essa falta e vamos jogar. Lá vai, lá vai. Tiago para Pedrinho. Pedrinho deixou. Bola para Vitinho. Vitinho domina. Inverte o jogo aqui na esquerda. Bolão, hein? Que bola. Vitor está livre. Diego Brito está pedindo. Passe curto para ele. Diego Brito. Aí tentativa não foi bom do Diego Brito. Tira a gama. Aí o Edson vem arrepiando. Ela cai na entrada da área. A gama, tira de cabeça. Sobra com o Kilderi. Kilderi escora para Pedrinho. Pedrinho trabalha. Vira o jogo aqui na esquerda para Vitor. Vitor para Diego Brito. Diego Brito para cima do Anderson. Adiantou. Chega o Pécio ajudando a defesa e coloca para a lateral. 0x0 nesse primeiro tempo. É o jogo que fecha a quarta rodada. E tem jogador no chão. É o Kilderi. Camisa 25. Está colocando ali a mão. A coxa. Está pedindo agora o Vitinho para fazer aquele alongamento. Será que é câimbra? Está sentindo lá o Kilderi, né? Agora sim. Já está de pé o camisa número 25. Está jogando bem o Kilderi, né? Está marcando muito bem o camisa 25. Bate lateral e vem Vitinho para buscar essa bola. Entrega para Vitor. Cruzamento do Vitor. A bola vai passando. Vai sobrar com o Anderson. Anderson dominou. Trouxe para a esquerda. Bateu para o gol. Para fora. Ele dominou com a direita. Trouxe para a esquerda. Ela subiu. Foi para a última linha. O artilheiro do time quer fazer mais um. Quer chegar perto da artilharia do campeonato. Ele tem três gols. E o Fernandinho do Bradesco chega e tem cinco. Quer encostar. Tiro de meta. Bate o Wesley. A BB está melhor em campo, hein? Está melhor no jogo. O time do Itaú tenta responder. Filipinho tentou passar e tira o Edson. Sobra com o Adriano. Segura. Chama lá a presença do Newton. O passe foi curto. No carrinho tirou o Vitinho. Mas o Newton vai atrás dela. Segurou. Dominou. Aliás, quem está ali é o Eduardinho, na verdade. Deixa a bola para o Alex. Dois na marcação. Ficou no chão. Está valendo. Está valendo tudo. Segue o jogo desse Pécio. Lá vai o Miro. 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 Que bola do Miro. Diego Brito domina. Vai para cima do Anderson. Trouxe para o meio. Rolou. Bola para Anderson. Anderson para Pedrinho. Ele passou da bola. E a bola vai sobrando na defesa do Itaú com o Newton. Newton pede tranquilidade à equipe, né? Rola para o Eduardinho. O time do Itaú até que chega, né? Triangulando. Tocando bola pelo meio. Mas no último passe não está conseguindo. Lá vai o Adriano. Vira o jogo aqui para a PC. Pediu impedimento. O Vitor segue o jogo. PC atrás com o Filipinho. Filipinho levanta a cabeça. Bolão pelo meio. Para o Adriano entrar na área. Adriano fecha bem a marcação. O Vitinho segurou. Rolou para o Alex. É mano a mano. Ele e o Thiago estão na área. Alex puxou o batom para o gol. Explode na defesa. Vai sobrando com o André. Lá vai o André. Empurra a bola para o jogador Alex. Filipinho ali pede bola. Mas o Kilder está na marcação. O Alex tenta sair da marcação. Entregou. Bola para o André. André entregou mal. Aí o Eduardinho recupera. Lá vai o Eduardinho. Bateu para o gol. Ela bate na defesa. Aí vai sobrando com o time da BB. Lá vem Miro. Para Anderson. Escora para Vitinho. Tenta sair. Vitinho agora. Marcado. Está todo mundo ali se mexendo para receber esse passe. Vem o Kilder. O capitão do time. Kilder empurra a bola na esquerda. Passe curto. Anderson ganhou para cima do Diego Brito. Mas com falta de seu árbitro. Levantou um pouquinho o pé. Aí o Diego Brito está sentindo. Está no chão. O atacante da ABB. Volta lá. Vai Pedrinho. Joga a bola para dentro da área. Tira a defesa. Miro pega o rebote. Deixa a bola para Vitinho. Para cima do Heitor. Aí adiantou demais. Tira o André. Filipinho pega o rebote. Lá vai Filipinho. Entrega a bola para a saída de jogo do Alex. Dominou o Alex. Aí trouxe para trás. Deixa de calcanhar. Bola para Eduardinho. Eduardinho. Tentativa do passe. Tira o Edson. Vai atrás dela Anderson. Anderson contra Anderson. Anderson do Itaú. Deixou para Alex. Alex vai para cima da marcação do Pedrinho. Aqui pelo lado direito. Deixou um pouco atrás com Filipinho. Filipinho tenta a tabela. Pedrinho. Recupera. Passou do Anderson. Deixou. Bola pelo meio para Miro. Escorou para Anderson. Anderson tem a tentativa. De novo para o Miro. Ele perdeu. Aí o Edson briga. Anderson também. Ganhou. Bateu para o gol. Segura em dois tempos Wesley. Era para ter tocado antes. O Anderson segurou um pouco. Porque o Miro já tinha passado para receber. O Diego Brito ficou arretado agora. Estava aqui livre pelo lado esquerdo. Aí o Wesley segura. Essa atitude do Wesley. Eu acho que o time com certeza está esperando acabar esse primeiro tempo. Porque está sentindo o bom momento da BB. Chegando com mais finalizações. E o time do Itaú sabe que o empate classifica ele para a fase de semifinal. Lá vem o Eduardinho. Deixa para o Adriano. Lá vai o Adriano. Carrega pelo time do Itaú. Deixa a bola com o PC. O PC girou. Tentativa do passe da devolução do Adriano. Aí por baixo chegou muito bem agora o Kilderi. Mais uma vez a lateral para o Itaú. Na cobrança ali do Adriano. Última rodada. Lembro a vocês. O encontro entre a ABB e Bradesco Sheik. E a PCF e Itaú. O Bradesco não joga mais nessa primeira fase. Garantiu sua classificação. Lá vai o Adriano. Tentativa. A bola espirrada. Fica com o goleiro Raider. Zero a zero nesse primeiro tempo. Aí o árbitro para o jogo para atendimento a mais um atleta. Eduardinho. Está caído. Você ainda não é inscrito. Aproveita. Inscreva-se no nosso canal. Vamos juntos. São mais de 80 mil inscritos no canal do YouTube. É simples, né? Você acessa aí Arena Esportes no YouTube. Inscreve e vem com a gente. E está parado. Tem mais um jogador ali, hein? É o Adriano. Eduardinho estava ali na intermediária e o Adriano dentro da área. É um sol para cada um, hein? O tempo está com nuvens. Aquele nublado abafado. E segue o jogo. Já está de pé os dois atletas do Itaú. Lá vem o time da BB. Esse é o Thiago. Thiago tenta o passe pelo meio. Tira, Heitor. Aí ela vai caindo aqui no campo de ataque. Aí chegou o primeiro Edson. Tira de peito. Sobra com o Eduardinho. Eduardinho descola o passe para o Filipinho. Vem buscar jogo o Filipinho. Deixou a bola aqui perto da lateral. É para Alex. Tentativa do Drill. E para cima do Vitor. Vitor. Toma a bola na moral. Para cima do Alex. Deixa para Vitinho. Vitinho para Pedrinho. Pedrinho recebeu. Não há tempo para mais nada. Pércio Leandro. A pita encerra o primeiro tempo. Empate de 0 a 0. Com esse resultado o Itaú vai se classificando e fechando os quatro semifinalistas. Tem muita bola para rolar e a PCF está secando o Itaú para tentar na última rodada da classificação. E agora no gramado a Alessandra Santos. O que os jogadores acharam nesse final de 0 a 0 do primeiro tempo. Jogadores do Itaú e da ABB na tela do Arena Esportes. Eduardinho faz uma análise do que foi esse primeiro tempo para o Itaú. Bom dia pessoal. Bom dia. Campeonatos bancários. Primeiro tempo muito disputado. Aqui em Aldeia. Os dois times com muita força física e muita qualidade técnica. Os dois favorizando a posse de bola. Depois da parada técnica nos 20 minutos. O jogo começou a ter mais espaço e começou a ter chance. A gente cansou um pouquinho. Começou a dar espaço no meio. Eles cresceram. Agora no fim a gente ajustou. Agora a gente está escutando as instruções do professor ali. Para ajustar esse meio campo. Acertar esse último passo e sair com a vitória. Diego faz uma análise do que foi esse primeiro tempo para a ABB. Foi um jogo que a gente no início. Bom dia primeiro. O jogo no início a gente estava meio nervoso. errando ali o passe fácil ali. Tendo uma certa dificuldade nessa definição. Mas aí com o passar do tempo a gente foi acalmando o jogo. Começou a tomar conta dele. E mais uma vez como no jogo anterior. Faltando aquela decisão correta lá naquele último passe. Que também a gente está ajustando agora. Para no segundo tempo vir mais forte aí e definir esse jogo. Pode ter certeza. Equipes voltando para a segunda etapa. Placar parcial de 0 a 0. Itaú e ABB. Itaú conseguindo essa classificação. E no gramado aqui do clube de campo dos bancários. Nossa repórter. Alessandra Santos. Como vem a equipe do Itaú para a segunda etapa Alessandra. Filipinho bom dia para você. O que é que o professor ali Júnior Grécia está pedindo para vocês fazerem agora nesse segundo tempo. O primeiro tempo. Boa tarde pessoal. O primeiro tempo eles jogaram mais com o posse da bola. A gente agora vai tentar dominar o jogo para poder sair com o resultado possível aqui hoje. Agora pelo lado da ABB. Como vem o time já classificado para esse último tempo de jogo. É com você Alessandra. Cadu bom dia para você. Como é que volta a ABB para esse segundo tempo. Dá para garantir mais uma vitória. A expectativa da gente é essa. A gente começou o jogo um pouco mais equilibrado. Eles com um pouco mais de volume talvez na frente. A gente deu uma acertada na marcação. Conseguiu ter uma condição de bola melhor. Um toque de bola melhor. Então a gente já dominou o ataque no final do primeiro tempo. E a gente pega e continua fazendo isso para conseguir o resultado. Bola vai rolar no segundo tempo. Pércio Leandro Apita começa aos últimos 40 minutos. É a quarta rodada. Penúltima rodada da primeira fase do Campeonato dos Bancários. Começou no último dia 19 de outubro. E vamos até o dia 7 de dezembro na grande final. E todos os jogos com a cobertura. E a qualidade. O carimbo de qualidade do canal Arena Esportes. Coordenação Alessandra Santos. E lá vem o time da BB tentando. Anderson por baixo. Desarma bem lá o Diego Brito. Lançamento. Opa! O toque do Thiago para trás. Segura Raide. A tentativa era para o Alex. Sai jogando o time da BB. Esse é o Vitinho. Vem buscar jogo. Anderson domina aqui pelo lado direito. Bom passe para a Miro. Tenta enganar o marcador por baixo. Muito bem o Heitor. Mas houve falta antes, né? Lá atrás. A falta para a equipe da BB. Pega Pércio Leandro. Vitinho na cobrança da falta. O tempo agora deu uma abertura. As nuvens se dissiparam. O sol para cada um aqui no Clube de Campo dos Bancários. Está no chão o Diego Brito. Falta. Mais uma. Agora pelo lado esquerdo. Em cima do Diego Brito. Falta cometida pelo Anderson. Vai Vitinho. Já bateu uma cobrança muito boa. Que o Wesley fez uma grande defesa. E a bola bateu no travessão. Cruzamento. Raspa de cabeça ali o Edson. Segura o Wesley. Pegou ali por baixo o goleiro do Itaú. E está jogando curta. Bola para Heitor. Empurra a bola para Newton. Recebe Newton junto à lateral. Ele trombou ali. Ganhou do miro. Sobra com o Alex. Alex carrega para o meio. Deixa um pouco mais atrás para o André. Aí o André inverte o jogo para o Anderson. Saída de jogo lá do lateral direito. Vai Anderson. Ganhando algumas jardas. Anderson dominou. Boa jogada. Levantamento. Dois jogadores ficaram no chão, hein? Segue o jogo. O goleiro saiu do gol. O Raider para colocar para a lateral. E a lateral já cobra rápido. O time do Itaú. Lá vai PC. PC deixou. Eduardinho bate para o gol. Explode na defesa. Mais um lateral para a equipe do Itaú. Que vem para cima nessa segunda etapa. No comecinho do segundo tempo. Vai Newton na cobrança. Para PC. Recebe. Devolve. Para Newton. Pedrinho na marcação. Ele joga a bola pelo meio. Eduardinho recebeu. Deslocou. Recebeu. O Adriano. Passou. Driblou. Houve falta. Falta do Adriano. De costas, né? Ele cometeu a falta. Deixou o braço. Ali no rosto do seu adversário. E recebe cartão amarelo do Adriano, né? Está ali reclamando. O Adriano disse que foi um braço para proteger. Mas tem aquele braço para proteger. No rosto não pode, né, Adriano? Falta. E o árbitro ligado. Marcou. Olha lá. Sinalizando lá o Adriano, que foi sem querer. Mas houve a falta e o cartão amarelo para ele. Vai cobrar o time da BB. Cadu. Para Edson. Edson ali para Vitinho. Se mexe muito o Vitinho, né? Caindo agora pelo meio. Devolução do Diego Brito. Vitinho. Para Miro. Miro dominou. Passou o Diego Brito. Bola para ele. Lado esquerdo. Olhou para a área. Cruzamento. Bateu no Anderson. Sobrou ainda com o Diego Brito. Vem Gama. No carrinho. Vem Vitinho para receber. Ganhou a bola. Vitinho. Cortou o Eduardinho. Olhou para a área. No cruz. Atrás. Para Pedrinho. Pedrinho. Diego Brito. Para Pedrinho na área. Ganhou. Bateu para o gol. Sobrou o Diego Brito. Vai fazer o Wesley. Está impedido. Não vale. Foi uma defesa boa do Wesley. Mais uma defesa do goleiro do Itaú. Não valeu a finalização do Diego Brito. Mas a defesa valeu, hein? Mais uma intervenção do Wesley. O jogo está parado. Impedimento. Agora uma boa troca de passe, na verdade, do time da BB ali no ataque, né? Quase, quase chegando o time da BB. Vai o Wesley na cobrança. Está todo mundo marcado, né? Aí o Wesley tentativa do passe. Será que deu para alcançar? Alcançou. Evitou a saída. Lá vem o time do Itaú. Jogadaça. É o Alex pela direita. Olhou para a área. Cruzamento. Passa pelo PC. Ela cai lá do esquerdo para Adriano. Pega o rebote. Adriano. Ele killed ele. É no X1. Aí a disputa é boa. Adriano. Todo mundo marcado. Ele tem que voltar essa bola para Newton. Newton segura. Vai para o lado esquerdo. Newton enganou a marcação. Deixou para PC. PC. Linha de fundo. Passou do Thiago. PC rápido. Para trás. A bola fica na defesa da BB. Não tinha ninguém do Itaú. E tenta armar contra-ataque. Lá vem o Thiago. O domínio o Thiago deixa a bola curta. Para a saída de jogo ali do Vitinho. Vitinho para Pedrinho. Pedrinho levanta a cabeça. Pedrinho. Bom passe para Diego Brito. Acabou desequilibrado. Chegou a defesa e tira. Mas o Anderson deixa a bola sair para a lateral. Lá vem o time da BB. Anderson cortou o pé esquerdo. Bateu para o gol. Wesley. Defendeu. Rebota no gol. Wesley de novo. Rebota é do time da BB. Demiro colocou a bola para o Anderson. Tira a defesa com o Newton. Sensacional. Wesley está pegando tudo. Lá vai o Felipinho. Que bola. É para o Alex. Por baixo. Muito bem. Chegou a defesa. Meu amigo Wesley. Solta aí, James. A primeira defesa do Anderson. A segunda do Vitinho. Meu amigo goleiro Wesley. Vai virando um paredão até agora nesse jogo. Vai cobrar falta o time da BB. Cadu na cobrança. Cadu bate. Que bola, hein? Para Diego Brito. Está impedido. Não vale a progressão da equipe da BB. Está parado o jogo. Arena Esportes. Todo mundo vê. E é tiro de meta lá para a equipe. Aliás, foi tiro de meta ou foi impedimento? Foi impedimento, né? Apesar que o Wesley bateu ali na pequena área. Está valendo. Segue o jogo. Diego Brito estava impedido. Lá vem o time do Itaú. Esse é o Gama. Gama para Anderson. Anderson volta para a Gama. Vai tocando bola a equipe do Itaú no seu campo defensivo. Bola para Wesley. Wesley descola o passe. O PC vem buscar. Receber. O avança já o campo inimigo. PC empurra a bola. Que bola do PC para Newton. Lado esquerdo. Levanta. Aumentou. Tira a defesa. Rebote fora da área da equipe do Itaú. Esse aí é o Filipinho. Filipinho para o Eduardinho. A bola bateu mais no Eduardinho do que ele dominou. Anderson. Filipinho. Eduardinho. Agora saiu boa. Troca de passes. Eduardinho. Para Adriano. Não consegue dominar. Tirou a defesa. E a bola vai ficando com o Newton. Lá atrás. Newton vem para receber. Aí seu André. André é um tapinha aqui para Adriano. Adriano para PC. Está de costas. Tentou fazer o giro. Epa. Vem no corpo e trombou. Lá o Cadu. E também o Thiago. Três na barreira. Coloca lá o goleiro. Dá beber. O goleiro Raider. Tem o Eduardinho ali também. Pertinho. Vai Adriano. Para a cobrança. Bateu direto para o gol. Pega Raider. Se o Heitor toca nessa bola. Entrou como raio lá o Heitor. Passou da bola e o Raider pegou. Fica com ela o goleiro da ABB. Sai jogando. Bola aqui para a saída de jogo do time da ABB. Vai trocando passes. Bola ali para Pedrinho. Sai Pedrinho. Deixou a bola ali para Vitinho. Vitinho mais atrás. Bola aqui para Thiago. Thiago descola. Bom passe para Anderson. Vem por baixo. Newton tirando. Lateral para a ABB. Thiago na cobrança. Thiago arremessa. Bola ali para Anderson. Faz o giro Anderson. Cruzamento. Toca na bola. Newton é lateral. Está 0 a 0. 0 a 0. Persistindo o empate. Ainda no jogo. Nada de gols. Lá vai Thiago. Lateral batido. Dentro da área. Filipinho para ajudar. Sobra com o Eduardinho. Segura. Eduardinho. Caiu. Falta do Thiago. Wesley na cobrança. É o campeonato dos bancários. Edição 2. 1024. Organização. Sindicato dos bancários de Pernambuco. Presidente o Fabiano Moura. O apoio é da Fetraf Nordeste. Bate para frente lá o goleiro Wesley. Não consegue dominar Anderson. É só lateral para a ABB. Coordenação da competição. Armando Pericles. O Fábio Sales. Janaína Gomes. E a Suzana Moraes. Um abraço a todos. E a comunicação da competição. É a Beatriz. O Kevin. E o Bruno. A bola vai sendo tocada ali pelo meio. Caiu o jogador da ABB. Nada houve. Pede para seguir o jogo Pérsio. Anderson. Eduardinho. Recomeça ali para a Gama. Mais atrás. Para Wesley. Não chega ninguém para apertar Wesley. Aí ele sai jogando para a Gama. Gama. O toque. Bateu no Diego Brito. É só lateral. Não. Antes de a bola sair para a lateral. O toque ali no braço. Do Diego Brito. E a falta está marcada. Vai ter alteração. Alteração. Alterações. No time do Itaú. Está saindo o 9 para a entrada do 17. E o 2 também está indo para o jogo. A gente vai conferindo aqui no time do Itaú. As alterações. Vai mexendo. O técnico Júnior Grécia. Vai mexendo. Vai mexendo. Está saindo o Newton. Está indo embora. Está oxigenando a equipe. Oxigenando a equipe. O técnico Júnior Grécia. Sabe que é empate importante. Empate que classifica a equipe para a fase de semifinal. Bate para frente. Toca de cabeça. Defesa. Está ali. O camisa 17. É o Luciano. E aqui é o 15. É o Pacheco. Jogadores que entraram. 17. Luciano. E o 15. O Pacheco. O Pacheco vem pelo lado esquerdo. E também agora a alteração no time da ABB. A ABB mexendo. O Bruno vem para o jogo. Camisa número 8. Bruno em campo. Lateral cobrado. Lá vem o time do Itaú. A tentativa ali era do Alex. Aí chegou bem a marcação. Colocamos para a lateral. Lateral vai ser cobrado. Atrás. Luciano. Para Anderson. Luciano está impedido. Está impedido o Luciano. Não vale a progressão lá no ataque da equipe do Itaú. Vai cobrar o Raider. Está 0x0. Nada de gols. O jogo deu uma caída. Também é pela temperatura. Com certeza. A temperatura vai esquentando. E os times tendem a também cair o ritmo do jogo. Tira Pacheco. A bola vai subindo. Vai caindo. Bruno toca de cabeça. Tira. Eito. Fica ali no pé de ganha. Danado. A bola vai sobrar com o PC. Rente a linha a linha que divide o gramado. Eduardinho. Vira o jogo. Não tem ninguém daquele lado direito. Ninguém. Só tem lá o técnico. O Júnior Grécia que dominou essa bola. O técnico do Itaú. Para a saída de jogo da equipe da BB. Lá vai Edson. Bola para Vitinho. Vitinho vem receber. Deixou a bola para o Cadu. Levanta a cabeça Cadu. Aí recomeça a bola atrás com o Edson. O time da BB tentando. Tentando sair com essa bola dominada. Abre jogada. Lá pelo lado direito. Aliás, lado esquerdo. A tentativa era do Bruno. Aí o Bruno não deu para dominar. Também esse passe não foi legal. Lateral para a equipe do Itaú. Na cobrança do Anderson. Ali você confere as imagens. O banco do time da BB. E do outro lado o banco do Itaú. Todo mundo assistindo ali. Gritando. Orientando os jogadores dentro de campo. Lateral bate a equipe da BB. Esse é o Edson. Aí o Edson domina e ninguém vem para apertar. Ele tem espaços para encontrar a melhor jogada. Deixa a bola para a saída de jogo do Kilderi. Kilderi. Bom passe ali para Miro. Faz a parede para Vitinho. Chega por baixo tirando a defesa. O time do Itaú fica com ela. Lá vai Adriano para Luciano. Luciano a tentativa do PC. Vem Anderson. Lá de trás para ajudar a defesa. Para Miro. Não consegue dominar. Pacheco coloca para a lateral. E o PC está dizendo. Bola para mim. Bola para mim. Eu quero o jogo. Lateral bate Thiago. Atrás para Cadu. Cadu para Edson. No meio tem Vitinho. Ele prefere para o Kilderi. Pedrinho está pedindo. Bola para ele. Lá vai Pedrinho. De pé em pé. Pelo meio. Bolão. Esse aí vai chegando. O Vitinho. Empurra a bola. Vitinho para Bruno. Bruno pelo meio. A tentativa do Bruno. Era para o Anderson. Tirou a defesa. O Itaú vai tentar. Adriano e Cadu. Briga boa. Ganha Cadu. Mas com falta. Ganhou com falta. E vai sair cartão amarelo. Vai sair cartão amarelo para o Cadu. O Cadu está dizendo. Ali está mostrando o rosto. Disse que o Adriano pôs a mão no rosto dele. O jogo está parado. Arena Esportes. Todo mundo vê. Volta para a batida do Eduardinho. Eduardinho pela esquerda. Bolão. Pacheco colocou na área. Bem demais. O Cadu completa a defesa da BB. A bola vai saindo. Lá pelo lado direito de ataque do Itaú. Alex para Anderson. Domina Anderson. Contra dois. Perdeu. Sobrou para Luciano. Luciano para Alex. Alex joga individual. Passou do Edson. Chega na cobertura. Colocando bola para a lateral. É posse de bola para a equipe do Itaú. Vai na cobrança. Lateral cobrado. Tiro a defesa. Bate no Bruno. É lateral. Lateral. Escanteio. Na verdade. Escanteio. Bola para o time do Itaú. Quem vai na cobrança. O PC já vai saindo dela. Vem para a cobrança. Eduardinho. Escanteio. Eduardinho. Levantamento. Tira a defesa. Rebote ainda da equipe do Itaú. Eduardinho. Bateu para o gol. Para fora. É só tiro de meta. Raider na cobrança. Essas duas equipes se enfrentaram. O ano passado na primeira fase. E o time da ABB levou a melhor. Jogo de bastante gols. 3 a 2. E até agora cadê os gols? Está 0 a 0. E lá vem a equipe da ABB. Miro. Passa errado. Tira André. André deixou para Adriano. Está livre. Adriano ultrapassa no equilíbrio do gramado. Cortou bem. O que ele dominou. Outro corte. Lá vem Adriano. Está com ela ainda. Ninguém para ajudar. Está sozinho. Acabou perdendo. E lá vem a ABB. Anderson para Vitinho. Atrás. Pacheco. Por baixo. Bota a bola para a lateral. E aí levantou ali ajudando a se levantar o Vitinho. Lateral para a cobrança do Thiago. Thiago na cobrança. Arremessa. Passa a bola do Pacheco. Vai sobrar com o Anderson. Passou dos dois. Falta do Luciano. Jogada bonita agora do Anderson. E cartão amarelo para Luciano. Que entrou agora há pouco. Camisa 17. Lá vai Pedrinho. Vem bola na área. Levantamento. Cabeçada. Sobrou Wesley. A cabeçada ficou viva. É o Thiago que tentou. O Wesley ainda foi atrás dela e ficou. No chute abafado. O Wesley está ligadaço. Está bem demais o goleiro do Itaú. Joga a bola para frente. Só estava isolado. Só tinha isolado lá o Alex. Tirou a defesa. Bola fica com o time da ABB. Lá vai Bruno. Calcanha aqui. Jogadaça. Lá vai Júlio. Deixou a bola na entrada da área. Tirou a defesa. E a bola vai sobrando ainda com o time da ABB. Esse aí é o Kilder. Kilder vai para cima do PC. Ficou no chão. Nada houve. É lateral para o Itaú. O jogo está parado nesse momento. Tem jogador sentindo a lei na entrada da área. É o Heitor. Zagueirão da equipe do Itaú. Arena Esportes. Todo mundo vê. Aí o árbitro peça o Leandro. Aproveita aí o atendimento ao Heitor. E aquele tempo da hidratação agora. Metade do segundo tempo. Segue 0x0. Arena Esportes. Todo mundo vê. Nesse momento, né? O Heitor. Zagueirão do Itaú. Está saindo, né? Mancando. E parece que não vai ter mais condições. O camisa número 4 da equipe do Itaú. É isso mesmo. Vai embora. Para a entrada do 20. O Paulo Moraes. Está aí a substituição. O zagueiro Heitor. Sem condições de continuar na partida. Paulo Moraes. O Heitor que é um bom zagueiro. Vamos ver o que faz aí o técnico Júnior Grécia, né? Para consertar sua defesa, né? Estou vendo ali o que o Pacheco, né? Vem para a defesa. Para ficar junto com o Gama. Sai jogando. Esse aí é o Paulo Moraes. Paulo Moraes com o André. Perdeu. Bola fica ali na saída de jogo. Tira a defesa. Lateral para a equipe da BB na cobrança. Esse aí toma distância ao Thiago. Vai em bola na área. O latereio. Bola na área. Tira a defesa do Itaú. Rebote fora da área. O pressionando, pressionando a BB. Ficou no chão. Nada houve, né? Aí a zaga do Itaú fica com ela e sai. Tenta sair no contra-ataque. Eduardinho. Já perdeu, Eduardinho. Já perdeu. O time da BB vem para cima. Júlio domina. Tentativa do passe do Júlio. A bola bate na defesa. E a bola saiu em lateral. Batido. Esse aí é o Pedrinho. Jogado individual. Vai aos trancos e barrancos. Ficaram no chão. O Pedrinho e o Anderson. É só tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Itaú. Então está aí. A defesa. A defesa agora sendo formada pelo Pacheco e pelo camisa de número 3. 3 o Gama, né? Pacheco e Gama na defesa do Itaú. Vamos ver essa composição na defesa. Olha o Luciano. Boa jogada para Adriano. Adriano. Na área. Chegou para o Alex. Bateu para o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Mas ouve o toque de mão do PC Noval e o gol da equipe do Itaú. Na grande jogada pelo lado direito. O James vai colocar o replay. O Alex cruzou. A bola passou e bateu no braço do PC que foi para o gol do Vale. O Itaú quase que faz seu gol. Eu acho que o PC não esperou essa bola passar pela defesa, né? Aí bateu no braço dele e ele finalizou para o gol. Não valeu. Quase o Itaú balança as redes. Esse aí é o Kilderi. Vai pelo meio Kilderi. Deixa a bola ali para o camisa 13. O Jairinho. Quem entrou, né? Jairinho 13. 13. Jairinho na equipe da ABB. Jairinho, camisa 13 no time. Sai jogando. Boa bola lá pelo lado direito. Levantamento do Adriano. Adriano para o Alex. Alex para o Adriano. Jogada bonita. Invadiu a área. Puxou o pé esquerdo. Bateu para o gol. Explode no Cadu. E evita a saída para esse canteio. Raider. O Itaú vem beliscando, hein? Querendo esse golzinho para garantir de vez a classificação. Sai jogando a ABB. Edson. Vitinho. Vitinho abre o jogo aqui para Pedrinho. Tem que voltar um pouco, Pedrinho. Evita a saída pela lateral. Deixa a bola para o Thiago. Thiago para Cadu. Dobina Cadu. Entrada da área. Cadu deixou a bola para Edson. Aí o Edson empurra a bola ali para Júlio. Lá vem Júlio. Lá vem o time da ABB. Júlio atrás. Seu Pracadu. Vai tocando bola. Poucos minutos para acabar o jogo e está 0x0. Cadê os gols? Cadê gols aqui nesse jogo? Se for assim é o primeiro 0x0 do campeonato, né? Lá vem Kilderi. E o primeiro empate, aliás, né? Até agora na competição nenhum empate. Em três rodadas e um jogo na quarta rodada. No caso sete jogos e até agora no empate. Lá vai Júlio. Júlio inverte o jogo. Vai atrás dela Anderson. O goleiro Wesley saiu. Não evita a bola para a linha de fundo. Anderson é só tiro de meta. Bate o Wesley. Wesley deixa a bola para sair do jogo do Gama. Gama para André. André para Eduardinho. Eduardinho domina. Segurou. Prendeu. Rolou para Anderson. Anderson pertinho ali da lateral. Pelo lado direito. Deslocou. Bom passe, hein? Descola bom passe para Alex. Aí o Edson vem acabar o barato do Alex botando bola para a lateral. Posse de bola para a equipe do Itaú. Anderson na cobrança. Arremessa Anderson. Adriano faz a parede. Perdeu. Queria falta. Nada houve. E lá vai Jairinho. Deixou para Anderson. Anderson passou do primeiro. Tira por baixo da defesa. Vai sobrar com Bruno. Bruno dá um tapa lateralmente aqui para a saída de jogo do Thiago. Thiago rolou para Jairinho. Jairinho dominou. E descola bom passe na esquerda. Lá vem Vitinho. Dominou para cima do Anderson. Passou. Cruzamento. Tira Pacheco. Completa Anderson para escanteio. Na cobrança do escanteio. Quem está lá é o Pedrinho. Levanta os braços. Vem jogar de saiada. Pedrinho. Levantamento pequeno. Era cabeçada. Gol! Da ABB Bruno! Eu disse. Vem jogar de saiada a bola na primeira trave. Bruno entrou agora há pouco. Nem pulou muito. Cabeçada bem colocada. Ela tocou na trave e morreu lá dentro. Bruno sabe que é da renda e que ela gosta. Abre o placar para a ABB. E quem comemora também é a APCF. Bruno! 1x0 no placar. O gol é dele. Cabeçada. Nem pressou pular muito, né? O Bruno. 1x0 aberto o placar. Claro que o time da ABB gosta muito da vitória. Quer a vitória. Mas a APCF está adorando. E lá vem a ABB. Vitinho. Rolou para a Anderson. Entra a área. Passou. Invadiu. Agora ele vai sair. O segundo. Gol! Da ABB Anderson! Abriu a porteira. Sentiu o gol. O time do Itaú. Na sequência. Nenhum minuto foi o tempo de um gol para o outro. Anderson sabe que é da renda e que ela gosta. Faz o segundo da ABB. Rápido. Relâmpago um atrás do outro. E é o quarto. Gol dele no campeonato. Encosta na artilharia para cima do Fernandinho. Abre vantagem. 2x0. A APCF comemora muito. Está caindo o saldo do Itaú. E está se aproximando da APCF. Esse jogo até agora na rodada final vai pegar fogo. 2x0 no placar. Está aí o jogo bastante equilibrado. Sai um gol atrás do outro. Está aí o futebol. E tem alterações. O Júnior Grécia está mexendo. O Cleto. Já vejo o Cleto ali entrando no lugar do Adrianinho. Aliás, do Adriano. Adriano saindo. Entrando o Cleto. Está aí. 2x0. Gol relâmpagos. Daqui a pouco a gente confirma outra alteração na equipe do Itaú. Esse aí é o Eduardo. O Cleto. O Eduardo. O Cleto. Sentiu o golpe mesmo o time do Itaú. PC. Bom giro. Tentativo do passe. O jogador foi já caindo lá. Na bola. Ficou no chão. E é só tiro de meta. Tiro de meta para a equipe da ABB. Olha a classificação de momento. O time da ABB chegando aos 9 pontos. 100% de aproveitamento. Primeiro o ABB com 9. Segundo o Bradesco Sheik com 6 pontos. Saldo de 5. Terceiro o Bradesco. Nesse momento com 6 pontos. Saldo 0. E a equipe do Itaú está ficando na quarta colocação com 3 pontos. O saldo nesse momento de menos 2. E a PCF com 0. Saldo menos 10. Apesar que o saldo está gigante ainda. Lá vem o time da ABB. Esse é Jairinho. Lado esquerdo Jairinho. Dominou. Pediu ali o Júlio. Ele prefere a jogada individual. Perdeu. E tenta sair a equipe do Itaú. Vem o kill dele para recuperar. A bola cai na entrada da área. Eduardinho. Rola para o Luciano. Luciano aqui para Paulo Moraes. Camisa 20. Entrou agora há pouco. Ficou no chão. Falta nele. Já bate rápido o Paulo Moraes. Para Eduardinho. Vem apertar a marcação Jairinho. Deixa atrás ali para Pacheco. Aí o Pacheco vira o jogo. O bolão do Pacheco. Para a saída do Anderson. Carrega Anderson. Aliás, esse aí é o André. André para PC. PC atrás para Eduardinho. Lá vai Eduardinho. Dominou Eduardinho. O passe na entrada da área. Não tem ninguém. Chega a defesa tirando. Bruno vai brigar. Bola Kika. Ele e Eduardinho. Eduardinho toca. Sobra com Jairinho. Jairinho para Vitinho. Vitinho vai para cima do André. Aliás, do Gama agora. É o Gama na marcação. Lá vai Vitinho. Passou do Gama. Linha de fundo. Atrapa a Anderson. Corta a luz. Vai sair um golaço. Rolou o Thiago atrás. O chute do Jairinho. Bate na defesa. Olha que jogada bonita da equipe da ABB. Abusou, hein? O corta a luz do Anderson foi incrível. E o Thiago ajeitou. O Jairinho bateu na defesa. Agora sim, a ABB tocando. Bola, tranquilidade. Com 2x0 no placar. Ia sair um gol bonito na troca de passes. Vai cobrar esse canteio o time da ABB. Esse aí é o Pedrinho, né? Será que vai sair aquela jogada ensaiada, hein? O Bruno fez de cabeça. Lá vai Pedrinho. Para o Bruno. Quase. Sobrou no gol. Gol! 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 Da ABB, Thiago! Eu falei, será que vai ter outro jogado ensaiado? E quase que faz. O Bruno quase que faz de novo ali na primeira trave. Ele agora raspou de cabeça. E a bola caiu na pequenária para o Thiago. Empurrar de pé direito para o fundo da rede. Porque ele sabe. Ele sabe que é da rede que ela gosta. Thiago marca o terceiro gol. É goleada. 3 a 0. Ele está saindo. O cara fez o gol e está indo embora. Cheio de moral. 3 para a ABB. 0 para o Itaú. Como é o futebol, né? Um 0 a 0 truncado. O Itaú até que fez um gol, né? Estava 0 a 0 aquele toque de mão do PC. E aí toma um gol atrás do outro. Praticamente ali no último terço de jogo, né? O último quarto de jogo. Porque tem a parada da hidratação com 20 minutos. É o último quarto de jogo. Aí toma três gols. E sofre um goleado. O saldo está caindo. Olha lá. Perdeu. Lá vem Anderson. Ganhou. Cara a cara. Vai sair o quarto. Anderson. Ele o goleiro. Bateu. Bateu. Gol. Anderson. Agora é artilheiro do campeonato também com o Fernandinho. Ele ganhou a bola pelo meio. Foi para cima da marcação. Ganhou do marcador. Aí cara a cara. Com Wesley. Que frieza. Tranquilidade. Toca a bola no canto do goleiro. Porque ele sabe que é da rede que ela gosta. Anderson. Faz o segundo dele no jogo. O quarto da BB. Agora o cara é o artilheiro do campeonato também. Junto com o Fernandinho. Cinco gols no campeonato. Rapaz. O Itaú sentiu demais os gols. E vai tomando um gol atrás do outro. Incrível. 4 a 0. Quem está gostando é a PCF. A PCF está adorando. Esse resultado vai deixando o Itaú com saldo de menos 4. E a PCF tem um saldo de menos 10. São 6 gols de diferença. Mas os dois. O detalhe é que os dois se enfrentam na última rodada. Nesse momento. O time da PCF tem que vencer por 3 gols de diferença. Para empatar no saldo. Porque a PCF vai diminuir o seu saldo para menos 3. E o Itaú vai aumentar. O seu saldo negativo. Olha lá. Dominou. Ficou no chão. E a bola vai sobrando com o goleiro. Raider. Então está aí. Se o time da PCF vencer por 3 gols de diferença. O saldo que é de menos 10. Vai para menos 7. Na verdade. Menos 7 de saldo. E já o time do Itaú. Se perder por 3 gols. Aí o saldo vai para menos 7. Empata meu amigo. É. Empata. Aí vai no número de gols marcados. Então na verdade a PCF precisa de 4 gols. Sem prestar no saldo. 4 gols de diferença. Para se classificar. O Itaú ainda está com muita vantagem. Não é a verdade. O Itaú ainda pode perder até por 2 gols de diferença para a PCF. Mas olha o jogo que vai ser na última rodada nesse momento. Lá vem. Sai jogando a equipe do Itaú. O Itaú tem que parar de tomar gol. Se começar a tomar muitos gols aí. Aí é que vai complicar de vez. Esse aí. É o Cleto. Para Luciano. Perdeu. Perdeu. E lá vem Vitinho. Está com 7 de gols. O time da BB. Rolou para Jairinho. Está na área. Jairinho cortou. Bem demais agora. Eduardinho para tirar. Joga a bola para a PC. PC é importante um gol para melhorar o saldo do Itaú. Lá vem PC. Para cima do Júlio. Faz o break. Tentativo do passe. Bate a bola ali no Pedrinho. Vai sobrando com o Cleto. Aí o Cleto domina. Põe calma no jogo. Tentando esfriar a cabeça. Porque é incrível. É o futebol. Por isso que o futebol é uma caixinha de surpresa. Um 0x0 que se encaminhava. E vai tomando um gol atrás do outro. 4x0 para o líder do campeonato. Invictor. Tentativa ali do passe. Sobrou com o Pedrinho. Lá vem o time da BB. Pedrinho. Que bola para Jairinho. Cara a cara. Vai sair o quinto. Dominou. Demorou demais. Jairinho Wesley para abafar. Eu não sei o que o Jairinho queria. Eu acho que ele esperou algum atleta. Algum companheiro chegar ali para receber esse passe. E não teve a qualidade. A tranquilidade para fazer esse gol. Lateral vai cobrar o time da BB. Esse aí é o Vitinho. Quindere. Pedrinho. Bruno. De pé em pé. É para Anderson. Olha o cara. Olha o artilheiro do campeonato. Ele e Fernandinho. Que campeonato está fazendo o Anderson. Que campeonato. Lateral vai cobrar a equipe. Dá a BB. Não tem pressa. Camisa 14 entrou. No lugar do Thiago que fez o gol. Esse aí o camisa 14 é o André. Tirou a defesa só para ele. Vai André. Atrás para Vitinho. Lá da grande área. Tabela com Anderson. Para Vitinho. Tira. Gama. Gama domina. Joga a bola para o campo de ataque. Ela vai cair com o Kildre. Rebota da BB. O Itaú está totalmente perdido em campo. Está totalmente... Olha a bola na entrada da área. Afasta a defesa. Batendo cabeça o time do Itaú. Escanteio. Vai cobrança de escanteio. Jogou bola cabeçada. Edson para fora. Cobra Wesley o tiro de meta. Deixa a bola ali para a saída do Paulo Moraes. Paulo Moraes para Pacheco. Pacheco para Paulo Moraes. O time da BB já não aperta tanto a saída de jogo. Entrega mal. Entregou de graça. Anderson invadiu. Passou de dois. O goleiro saiu. Por par. Ixi, Wesley. Anderson ficou sentindo. Mas foi na bola, Wesley. Foi na bola. É incrível como o Itaú realmente se perdeu no jogo. Lá vai Gama. Gama para o Cleto. Olha lá. Um toque errado do André para o Cleto. Chegou por baixo o Pedrinho. Relateral. 4x0 no placar. Cobrança de lateral feita. Aí vem para receber ali o Vitinho. Ganhou pelo meio. Deixou para Bruno. Bruno fez um gol no jogo já. Inversão. Que bola, hein, Bruno? Para o Júlio. Júlio domina. Vai com ela. Entrada da grande área. Colocou na frente. Adiantou demais. Pega o Wesley. Aí o Wesley sai jogando ali com o Cleto. Camisa número 22, o Cleto. Faz bem o giro. Protege. Ficou no chão. É falta do Júlio. Está parado o jogo. Aí já bate Júlio. Aliás, o Júlio estava ali na marcação, né? Mandou voltar, né? Mandou voltar. Estava muito perto ali da batida da falta. Vem para o jogo o time do Itaú. Eduardinho para Paulo Moraes. Domina Paulo Moraes. Pé direito ali pelo meio para Luciano. Ele contra o Júlio. Júlio toma a frente lá. do camisa número 18 da equipe do Itaú. Coloca a bola na frente. Aliás, o 19, né? O Renan. Renan 19 também entrou na equipe do Itaú. 19. Renan está ali pelo meio. Aí ele queria a bola. Foi com muita força. Fica a bola ali com o time da BB. Bruno atrás. Mais para o Cadu. Aí o Cadu para Edson. Perdeu. PC ganhou. Bateu para o gol. Raider. Teve a chance, PC. Era para ter um pouquinho mais de calma. O PC tinha espaços para invadir a área. Aí o árbitro vai pedir a bola. Pede a bola. Encerra do jogo. Goleada. Vitória da equipe da BB. 4x0 para cima do Itaú. Uma goleada que vai deixando o Itaú numa situação ainda confortável, né? Porque enfrenta a PCF na última rodada. Podendo perder até por dois gols de diferença, né? Mas é um jogo que tende a ser nervoso. Um jogo de decisão pela última vaga. Aí a classificação. Antes da gente encerrar e chamar a Alessandra Santos. A BB, 9 pontos. Bradesco cheque em segundo com 6. Segundo, o Bradesco com 3. 6 também, né? 6. Aí a quarta posição é o Itaú com 3 pontos. E a PCF com 0. É a classificação para a última rodada. Lembrando que o Bradesco folga nessa última rodada. E agora a nossa repórter Alessandra Santos, né? Com o cara do jogo. O craque Pedrinho da AABB. O cara jogou muito e a Alessandra está com ele. Vai receber aquele almoço na faixa, né Alessandra? Pedro, boa tarde já para você, né? O seu time voou aí em campo, né? Com essa goleada, né? Garantindo já a classificação para a próxima rodada. E aí faz uma análise do que foi esse jogo hoje aqui para a AABB. Você como craque do jogo. Boa tarde, obrigado. Foi um jogo muito duro, como sempre é, contra o Itaú. A gente teve dificuldade no primeiro tempo para construir. A gente marcou bem, não deu espaço para eles, mas não teve tanta chance de gol. Mas no segundo tempo a gente chegou em campo com mais calma, construiu o resultado, fez o primeiro gol. E aí construiu nossa vitória com mais gols. Eles começaram a dar espaço porque precisaram buscar o jogo e a gente soube aproveitar. E aí conseguimos fazer os quatro. Me doando pela equipe como eles se doam por mim também. E aí